Centenas de pessoas tomaram a avenida e pitar as pessoas e areias da praia de Tambaú para alertar a sociedade para uma nova consciência cristã. Acompanhe que bacana, que matéria legal, na tela do caso de polícia. O Godstock 2011, Quando o Amor Vence, começou. A programação teve início na cidade do Conde, com atos sociais. Na capital, toda a manhã foi dedicada a visitação de pacientes em vários hospitais. No município do Conde, a gente começou pintando casas de várias famílias ali, levando mensagem de esperança para aquelas pessoas que vivem em situação realmente mais difícil, são pessoas mais simples, e também a gente veio trabalhando com música ali naquela cidade. De lá para cá, a gente veio também alcançando seis hospitais da cidade, com um trabalho lúdico, infantil, voltado para aquelas crianças que estão no leito do hospital, sofrendo bastante, e a gente levou uma mensagem de esperança e de amor para elas. À tarde, foi realizada uma caminhada na Epitácio Pessoa, em direção ao busto de Itamandaré. A animação era grande. São 34 ações acontecendo em 12 dias, esse é só o começo. De fato, essa onda já começou a tomar um corpo, está virando um tsunami até, e nós estamos muito felizes porque estamos vendo a resposta da sociedade vindo junto com a gente nisso. Sou livre, sou livre, sou livre, tenho certeza de contigo estar, sou livre, sou livre. Venham para cá que aqui está maravilhoso. Paz de Deus aqui. Depois de uma grande caminhada, a passeata chega ao bucho de Itamandaré, onde na orla vão ser levantadas mais de 3 mil pipas. O céu vai ficar colorido. Famílias inteiras reunidas. Adultos voltaram a ser criança. Isso é um movimento maravilhoso. Se todos os pais pudessem fazer isso com seus filhos, seria maravilhoso. Gente, você não sabe a bênção que eu estou sentindo. A felicidade que eu estou tendo aqui. Está sendo ótimo para mim, está me ajudando a ficar mais perto de Deus. Até o superintendente da Nova Tambaú FM e TV Tambaú entrou no clima, soltou pipa e falou do evento. É um movimento bonito, é um movimento que faz bem a família, faz bem a alma e a gente não pode estar de fora disso. Voltar a ser criança também é importante. Ah, eu nunca deixei de ser criança. Estou aí aproveitando, aguardando uma consultoria aí para o pessoal. Aqui tem muita pipa no show, então você não ajuda, né? E esse foi só o começo. O Godstock vai até o dia 26 de novembro, com shows e muita ação social. Bacana, né? Enquanto os noticiários estão manchados de mentiras, de sangue, né? Você levar uma mensagem positiva, levar uma mensagem que mexe com as sensações positivas das pessoas é muito interessante. Parabéns a todos os organizadores e trazer essa questão de você soltar a pipa na praia, você trazer a brincadeira, né? Você leva uma vida hoje muito corrida, você não tem mais espaço para as amizades, não tem mais espaço para brincar com o seu filho. Isso representa justamente isso, você voltar ao primeiro amor, né? Você está lá junto com o seu filhão, junto com a sua filhona, na areia da praia, empinando uma pipa, uma coisa simples, angelical, bacana, que transmite amor ao próximo, muito bacana. Parabéns a todos os organizadores, nós estamos precisando de ações como estas aí, igual essas aí, ó. Que venham mais e mais, que a gente está já encharcado, cheio de tanta notícia.